E do que no além é rei, firme a tua espera, estamos nós, Senhor. Vem trazer tua corrente de amor. Com teus predos velhos trabalhadores. Mensageiro indiano. Vem a nós. Vem a nós. Vem formar nossa roada. Ele já veio de Deus. Ele chegou, chegou. O lindo rei chegou, chegou, chegou. Ele chegou. Ele chegou, 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 chegou.